Voz preta, o ensino é o elo, e a voz da esperança, a ilha é a consciência, pelo olhar de uma criança. Irma, desce da fute, alô, comunidade, é hora do show, União da Índia, vamo lá! Voz preta, inocência e beleza, resistência de origem vital, Bradeira, cultura, ricos da cor, Guerreiro com licença e amor. Modo, luz de coragem contra amor, Modo, sabedoria e amor. Então rica, doce e amor, raiz de negritude natural. Sonha em cana, fixa-me, beleza de herança ancestral, Cuidado de pirata, terá força de um corpo, Alguém abre e resiste, é sempre que me ouça, o ensino é o elo, e a voz da esperança, a ilha é consciência, pelo olhar de uma criança. Modo é pura, 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 esse mundo de irmãs, Esse é vidro de irmãs, A igualdade é encontrar, A atentura é a força, A doçura é a verdade, Verdade é a força, a ilha é a força, A doçura é a força, e o ensino é o elo, E a созino é o elo, e a voz da coragem. Quem fez isso no foro, é a madama de esse lugar A ciraxia, vem magia, a feroz com a ameaça A história vem contar, a mensagem da alveão Da ilha, mas o preconceito se dá A ciraxia, vem magia, a feroz com a raça A história vem contar, a mensagem da alveão Da ilha, mas o preconceito se dá Com as pretas, com as pretas A nossa comunidade, resistência, resistência, terrorismo e da feia A vida, 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 amor Terceiro, essência, amor Rodo, voz de coragem contra o amor Rodo, rodou, sabedoria e amor Tomina, bonita, doce, amor A origem é que mora, bravo Sonha e canta Beleza de herança ancestral A punha desse ato é a força de fogo Vamos lá Onde existe, é sangue de quilombo O ensino é o elo, é a voz da esperança A ilha é consciência, a piora A ilha, a ilha A ilha é consciência, a piora A ilha, a pura A ilha, a pura Este mundo que não é o elo Recebidos de valor A igualdade de encontrar A pintura é a força A doçura é a verdade Onde é semente Onde isa nascerá Onde entregue é sentimento De tantas áreas de fim Rodo do Falcão Na sua terra De treco de carnaval Se levantam pra fora Na hora da feria No aê Sem paura A BRT É a comunidade do povo É o randão A tria, a tria Tem magia Os heróis de uma dança A história vem contar A recebe da união Na ilha Mas o preconceito Se calar A tria, a tria Tem magia Os heróis de uma dança A história vem contar A recebe da união Na ilha Mas o preconceito Se calar A tria, a tria Tem magia Um heróis de uma dança A história vem contar A mensagem da união Da união Da ilha Mas o preconceito Se calar E falece da turma O que acontece? Isso é o treo Do alto Que acontece? Ótimo Amém.